Esse sonho, eu falei sobre arrebatamento, sonhar com arrebatamento, né? Geralmente não é arrebatamento, mas risco de morte ou mudança de alguém, né? Então veja aí no nosso canal, sonhar com arrebatamento. Aí tem os detalhes, mas nesse caso aqui, ó, sonhei com duas mulheres com roupas de academia. Uma de calça lege, brusa e manga, e a outra um short bem curtinho e brusa longa. E a de calça sumiu e foi arrebatada, e a outra ficou. A mensagem aí é arrebatamento, é separação. Arrebatamento é tirar repetidamente com força. Então, essas duas pessoas quem são? Quem será? Eu acho que não é arrebatamento de Jesus não, de Jeová não. Não é por causa da calça, porque a outra estava com short curto, e a de calça foi, mas a calça lege e a calça bem arrochadinha, né? E a outra tem a brusinha solta. A mensagem aí não é roupa, não é nada. É uma separação. A separação de quê? Talvez duas pessoas conhecidas que irão se separar. Sonhar com arrebatamento, isso está ligado à sua própria morte, à morte de alguém. Ou à saída de alguma pessoa, de algum lugar. Arrebatar, sair, ser tirado. Pode ser o arrebatamento de Jesus? Deus pode, como eu expliquei anteriormente no outro vídeo. Mas é muito pouco você sonhar com arrebatamento, às vezes a memória, às vezes a pregação que a gente escuta na igreja, às vezes fica na mente da gente. E às vezes é a volta de Cristo que irá acontecer mesmo. Mas geralmente arrebatamento de fim de mundo é o final das coisas. Final de mundo quando a pessoa morre. Arrebatamento quando é tirada repentinamente. Então a mensagem aí, eu acho que não é o arrebatamento de Jesus. A mensagem aí é que alguém será afastado de alguém repentinamente. É. Alguém será afastado de alguém repentinamente. Seria a mensagem do sonho. Não mostrava o rosto dela, então pode ser conhecida. Essas duas mulheres também podem ser corpo e alma. Essas duas mulheres também podem ser parentes, já que não mostrou o rosto. É. Pode ser também dois papéis, duas pessoas, mas é algo que vai ser separado. É. O destaque foi a roupa. É, mas o destaque não é a roupa. Porque uma estava de shortinho bem curtinho, em manga comprida. E a outra estava com aquela calça de arrebatamento. Não é questão de decência, porque todas as duas são curtas. E todas as duas mostram as coisas. Não é questão de santidade. É. Que elas não estavam em uma igreja, orando e rezando. É a questão de separação. A mensagem do sonho não é roupa. A mensagem do sonho é separação. Separação de alguém e de outra pessoa. É. É. A mensagem, se fosse botar um título nesse sonho, como se fosse um filme, dizia, a separação das amigas. É porque todas as duas são amigas. Todas as duas fazem parte da academia. É. Não é questão de arrebatamento de Jesus, santidade de uma, lasqueira de outra, porque uma está mostrando a bunda, a outra não está. Porque as duas roupas mostram a bunda e mostram bem mostrado. Uma é curta, mas a outra é ligada. Vem até a banda de A.S. Então, não é nada de roupa, de santidade. Uma foi arrebatada porque é santa, a outra mostrava a bunda e não foi. Não. Todas as duas estão na academia. A mensagem é separação. É. Elas estavam fazendo caminhada, não é, pastor? É. Alguém no... Aí, pronto. Esses detalhes é que muda tudo. Caminhada é viver. Duas pessoas no caminho, uma será levada e outra deixada. É. Então, os detalhes são muito importantes, não é? Então, pode ser afastamento de alguém, de outra pessoa, uma mãe, de uma filha, essas coisas. Então, o sonho não é bom, não. Caminhar junto é viver. Viver juntos. Uma foi arrebatada e a outra ficou. Eu acredito que esse arrebatamento é um afastamento, uma separação. Pode ser mãe e filha. Pode ser sogra e nora. É. Não é nada de salvação aí, não. É. Isso quer dizer uma separação. Ok? E pode ser memória também, não é? Você faz caminhada e vê as pessoas. Mas eu acho que não é memória, não. Está muito bem detalhado. A brusa, a short, a calça. Para ser isso. O que o sonho está dizendo é que haverá uma separação entre duas pessoas. Ok? Mas aí veja no nosso canal sonhar com arrebatamento. Aí eu sonhar com arrebatamento toma outro sentido. Mas eu espero ser claro. Tem alguma dúvida? Qualquer dúvida, amanhã às três horas da tarde estarei aqui.